Fazer ligações pode parecer uma tarefa simples, mas são muitas as dificuldades para quem tem problemas de audição. Para atender este público, os Correios disponibilizaram um número telefônico exclusivo. É por meio de um aparelho adaptado como este que a pessoa com deficiência auditiva liga para os Correios e digita o serviço desejado. O funcionário recebe a mensagem e responde pelo computador, como se fosse uma espécie de chat. A partir da utilização do telefone, todos os acessos ou todas as informações, por exemplo, consultas sobre CEP, reclamação, sugestão, crítica, elogio, banco postal, todas elas são oferecidas também para o deficiente auditivo. A iniciativa dos Correios faz parte do programa do governo federal Pro Equidade, que quer acabar com discriminações e desigualdades no país. Além disso, também incentiva o cumprimento do decreto que exige a instalação de telefones adaptados em órgãos da administração pública. Além de trabalhar a inclusão e acessibilidade, também gera independência. Agora, o deficiente auditivo não precisa mais ter outra pessoa ou um interlocutor para que auxilie. Ele mesmo pode fazer esse tipo de acesso. Obrigado. 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 Obrigado.